Segundo ponto que eu quero falar pra você, falar em público, não importa diante de qual público, com confiança e segurança. Pare de procrastinar. Não é sobre ser perfeito. Você não vai acertar tudo de primeira vez. Não vai ser sem nenhum erro, sem nenhum ponto de ajuste. A pior apresentação em público que você pode fazer é a que você não faz. Porque alguém menos apaixonado que você, menos competente que você, menos estudioso que você, vai lá e vai fazer. E aí você vai ficar pé da cara, você vai perder a oportunidade, você vai se sentir frustrado, porque a outra pessoa foi lá e fez e você não entrou em ação. E aí, minha gente, hoje em primeira mão eu vou contar pra você o meu novo desafio. E o meu novo desafio é dar palestras e treinamentos em outro idioma. E aí, quando eu lanço esse desafio pra mim, o que eu digo é, Gislele, ô Gislele, mas tu não sabe falar inglês direito, não. Você vai falar nós fumo em inglês? Mas não é sobre mim. É sobre como a minha mensagem vai impactar as pessoas. Então, eu estou te contando, em primeira mão, que hoje, dia 20 de maio de 2019, logo na parte da tarde, nós abriremos de uma forma completamente amadora, iniciante, o nosso canal do YouTube em inglês. Vai ser fácil? Não. Estou com uma parte do corpo na mão? Estou. Serei julgada porque eu vou falar o quê? The book is on the table? Vou. Mas estou aprendendo. E nada melhor do que aprender entrando em ação. e nada melhor do que aprender gerando conteúdo de valor na vida das pessoas. Boa noite. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma